Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Delícias da Céu. Gente, olha o que eu acabei de fazer, olha, chega a estar quente, o suflê de brócolis. Gente, esse suflê de brócolis que é uma delícia e vai fazer um sucesso na sua casa. E quem está fazendo aquela dietinha low carb vai poder comer à vontade. Olha que lindo, gente. Vamos para a receita? Gente, vamos começar a fazer o nosso suflê. Olha só, eu coloquei aqui um pouquinho de azeite, tá vendo? No fundo da panela. A gente vai colocar dois dentinhos de alho, ó. Aqui. Vamos refogar esse alho. Dá uma refogadinha nele. E vamos colocar meia cebola, tá? Picadinha. Pra refogar aqui junto. Agora nós vamos abaixar o fogo e vamos colocar um molho de brócolis, tá gente? Picadinho, ó. Coloca o brócolis. E vamos refogar. Não precisa colocar água, tá gente? Vai refogando assim, ó. No abafadinho mesmo, que ele vai murchar e vai cozinhar, tá? Vai sempre mexendo, pra não agarrar. E ó, abafando, que ele vai cozinhando. Olha, tá bem cozidinho, tá vendo? E ficando bem sequinho. Você já conhecia o nosso canal? Se você não conhece o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você chegou agora, se inscreve aí, dá aquele like. Pra você não custa nada se inscrever, gente. Mas pra gente, custa muito. Porque o nosso canal assim consegue crescer e eu trazer mais receitinhas pra vocês. Olha, tá cozidinho e sequinho. Então, agora nós vamos reservar aqui do lado. E vamos começar a fazer o nosso creme. Vocês vão colocar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá gente? E vamos colocar uma colher de sopa de farinha de trigo. Aí vamos deixar dar uma fritada, pra não ficar aquele gosto de farinha de trigo, tá? Esse suflê, gente, de brócolis, é muito bom, inclusive, pra pessoas que estão em dieta long carb, tá? Fazendo aquela dietinha. Olha. Agora que deu aquela fritada, na farinha de trigo com a manteiga, nós vamos colocar 250 ml de leite. coloca e vai mexendo. Até que engrosse, tá, gente? Agora, gente, que ferveu, tá vendo? Nós vamos acertar o sal. Coloca um pouquinho de sal, que é a gosto. E nós vamos colocar, vamos apagar o fogo, ó. Apaga o fogo do nosso creme. Vamos colocar uma caixa de creme de leite. e vamos colocar, gente, ó, duas gemas, tá? mexe. Mexe. Vamos colocar, meia xícara de queijo ralado. dá uma ligadinha no fogo, deixa ele no foguinho baixinho. agora que o nosso creme de leite. Agora que o nosso creme deu aquela fervorinha, nós vamos fazer o que? Vamos colocar, apagar o fogo e vamos misturar o nosso creme no brócolis, tá, gente? O fogo tá apagado, tá, gente? O fogo não tá aceso, não. E vamos colocar duas claras em neve, tá? Eu bati em neve, nós vamos misturar aqui agora, duas claras em neve. Agora que eu misturoi bem, gente, eu tenho uma travessa untada com margarina esfarinhada. E nós vamos colocar a nossa mistura aqui, ó. Esse suflê maravilhoso, de brócolis, que vai fazer o maior sucesso aí na casa de vocês. Pronto. E vamos colocar pra assar, até ficar moreninho. Enquanto a gente espera o suflê assar, eu vou falar pra você. Eu tenho uma playlist só de suflês e legumes. Tem suflê de repolho, de abobrinha, suflê de chuchu, vários tipos de suflês. É só você clicar no card ou você clicar na tela final, no final do vídeo. Olha só. Olha como ficou. Viu que lindo? Viu que belezura de suflê? Gente, pode fazer, aqui vai ser o maior sucesso na sua casa. Esse suflê. O meu ficou 25 minutos, tá? Mas se você quiser deixar ficar mais moreninho, você pode deixar mais um tempinho no forno. Você gostou da receita? Então deixa, ó, like, like, like. Compartilha aí com os amigos. Em breve, gente, eu estarei de volta com outra delícia pra vocês. Beijo, meus amigos.